Está chegando a hora da nossa oração, fazer o nosso agradecimento a Deus. Eu pergunto, quem está com saúde aqui? Quem está com saúde? Que beleza! Quem tem fé? Tem, muita gente tem fé. Então vamos fazer o seguinte, vamos agradecer a Deus por esse ano que está indo embora e pedindo a Deus que me traga um ano 2015 muito melhor do que 2014. Vamos rezar também para nossos amigos doentes, para as pessoas enfermas, pedir a Deus que abençoe as nossas famílias, os nossos amigos. Então vamos convidar todos vocês que têm fé, cheguem mais perto, não tenham vergonha. É bonito ver o pessoal fazer uma paradinha e doar cinco minutinhos do nosso precioso tempo. É só cinco. E agradecer a Deus por um momento feliz. E agradecer a Deus pelo ano que está passando. O ano todo que foi uma luta, muitas festas, muitos brindes, alegria e também da vez as famílias, muita tristeza pela perda de um familiar. Quem perdeu algum amigo, algum familiar aqui esse ano, levanta a mão aqui. Viu? Então vamos rezar também para essas pessoas que perderam os seus entes queridos. que não é fácil, para quem já perdeu, não é fácil, é duro. Principalmente quando a gente perde filho, filha, pior ainda. Um pai nunca gostaria de sepultar um filho. É os filhos que sepultam os pais. Mas quando um pai, uma mãe, faz um velório de um filho, é triste. E passa anos e anos e aquela dor. Então vamos aproveitar esse momento e agradecer a Deus. Pedir a Deus que iminiza a dor de cada um. Pedir a Deus que abençoe todas as nossas famílias. Que abençoe os doentes, as pessoas enfermas que estão nos hospitais. Aqueles que necessitam de oração. Sempre vem o nosso pastor aqui para trazer uma palavra de fé. Uma palavra da Bíblia. Que diz, quem lê a Bíblia, usa a palavra de Deus, iminiza muito a dor de cada um. Então o nosso amigo, pastor João Batista. João, estou misturando aqui. João Batista, o que o João Batista está pensando? Pastor Damiano. Amém. Obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado a vocês. Se a gente fez a chegarem aqui e dar esse minutinho para Deus. A gente gosta sempre de frisar que não é uma religião. Por religião, as pessoas fazem até muito mais. Agora, por fé, é maravilhoso. Agora, com respeito ao ano, eu também levantei a mão. Também tive uma perda muito dolorosa esse ano. Mas agora nós temos uma coisa a fazer. Está chegando o final do ano. E a Bíblia diz assim. Em Filipenses capítulo 3, versículos 13, 14 e 15, diz assim. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo. Então agora nós vamos nos esquecer. Vamos agradecer a Deus de qualquer maneira. Porque Deus se agrada que a gente agradeça a Ele. Não é só na hora da festa. Na hora da bonança. É na hora da dor também. Dizer, Senhor, obrigado. Nunca culpar a Ele. Ele sabe todas as coisas. Ainda que às vezes nos fere. Mas ali adiante vai nos fazer bem. E uma outra escritura que toca muito o meu coração é Deuteronômio capítulo 11, versículos 11 e 12. Onde a Bíblia diz que tem um lugar onde os olhos de Deus estão desde o primeiro até o fim do ano. Mas eu gosto disso. Então, por favor, vamos combinar que nós queremos estar nesse lugar. Onde os olhos de Deus estão desde o princípio até o final do ano. Perguntaram para o profeta de Deus se Deus estava na igreja dele ou no tabernáculo dele. Ele disse, não. Ah, mas então onde Deus está? Deus está na sua palavra. Então que Deus abençoe todos vocês que tiveram a gentileza de chegar aqui à frente. Que você possa durante este ano que vem ser muito feliz, muito próspero. Ter e trazer e dar muita alegria. Tá bom? Vamos levantar a mão para agradecer a Deus. Grande e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba nossa gratidão por este ano que passou. Como diz a tua palavra, queremos nos esquecer das coisas que para trás ficaram. Quem sabe, Senhor, houve muita alegria. E com certeza houve. Houve muitos momentos bons. Mas nem esse nós não queremos lembrar mais. Nós queremos olhar para frente. E muito menos vamos nos lembrar das coisas ruins, desagradáveis que a gente passou. Eu te peço, Deus, que abençoe cada mão levantada. Cada pessoa que cordialmente, que amigavelmente tem chegado diante desta plataforma. E tem levantado a sua mão, que seja na sua presença. E que cada um seja abençoado, como o Senhor Aquilino, sua família. Esse estabelecimento pelo qual nós te agradecemos. Pessoal que estão através da internet, através da rádio. Que todos sejam abençoados. Nossos ouvintes da CSFM, da Nova Progresso 1530M. Todos recebam a tua bênção agora, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Um feliz ano novo. E vamos cantar ainda, né? Cantar. Vamos cantar, claro. Quem... Se não cantar, o pessoal não é a oração. Gostaria que todo mundo cantasse junto. É bem conhecido hoje. Bem forte. Mas que solta. O que é que eu sou sem Jesus? Vamos lá. Você. Você. Nada, 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 nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 nada. Não vou desistir. Preciso seguir. Em Cristo eu posso vencer. Todo mundo na mãozinha. Coração preciso. Abrigo e da luz. Que só o Senhor pode ter. Posso ver. No cheiro da flor. Nas coisas do amor. Ele vai nos ensinar. Todo mundo. Já sabe, Davi. Nunca está perdido. Responda que eu vou perguntar. E agora? Vou perguntar. Ok. Por que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 nada. Muito bem. Por que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 nada. Um aplauso pra Deus, Jesus.